Musical Curitiba, a maior loja de instrumentos musicais da região, trazendo para você uma oportunidade única. Para você que sonhou em ter na sua casa um piano, a oportunidade chegou, está batendo na tua porta. Piano Digital Michael, uma oportunidade ímpar de R$ 5.990 por apenas R$ 3.099, você não vai perder essa oportunidade. Só temos essas promoções, preços incríveis, porque temos um grande poder de compra, temos um estoque muito grande e quem ganha é você. Então venha você também para Musical Curitiba, a maior loja de instrumentos musicais de toda a região. Musical Curitiba